Música Fala galera, aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje comentaremos aí sobre a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba Que já deixou aí os fãs de cabelo em pé depois de uma segunda temporada aí maravilhosa de Demon Slayer E tudo a respeito aí de Demon Slayer a terceira temporada será comentado aí galera nesse vídeo Em ti mais nada galera eu peço para vocês aí deixar aquele likezão federal para estar me ajudando, ajudando o canal aí a crescer a cada dia mais E também você que quer o de paraquedas aqui no canal do Bucky nessa Tropanet, galera se inscreve e ativa o sininho e não perca mais nenhum vídeo aqui do canal do Bucky A meta de comentários galera é 50 comentários e também 200 likes e 5 mil visualização Conto com a ajuda aí, o comentário, o like, o compartilhamento de todos vocês E a minha meta galera para finalizar esse mês de junho é bater aí no mínimo 35 mil inscritos aqui no canal do Bucky Para isso eu conto com a ajuda de todos vocês Beleza? Os recados galera antes de começar realmente o vídeo é que na descrição eu vou deixar aí meu Instagram direto aí do canal do Bucky Instagram link direto do canal do Bucky Toda vez que sair um vídeo aqui no canal eu posto lá no Instagram E o meu Instagram aí do canal é arroba canal do Bucky tudo junto O link direto para o meu Instagram vai estar na descrição E o link direto para o meu Instagram pessoal arroba underline Gleison Rodrigues Vai estar lá para vocês conferirem o meu Instagram pessoal Vocês me seguem aí por favor galera nos dois Instagram E também galera o grupo do WhatsApp do canal do Bucky O quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky Depois que eu fizer e depois que lotar esse grupo galera eu não vou aí estar fazendo mais nenhum grupo Eu tenho aí bastante ADM para cuidar de muito grupo Então assim não vai ter mais grupo Esse é o quinto e último grupo Então se você quer falar sobre animes Quer fazer amizade Quer conversar com outros otakus Vocês podem entrar lá no grupo E postar também seu conteúdo Você não vai ser banido se você postar lá Nos seus vídeos aqui no YouTube Pensa você postando lá seu vídeo para cada 200 pessoas Porque em cada grupo tem basicamente 200 pessoas É como se você divulgasse seu conteúdo para mil pessoas Quase mil pessoas aí que são fãs aí de animes E lembrando a todos galera Quando eu bater 40 mil inscritos Eu vou fazer uma divulgação aí de parceiros aqui do canal Se você tem um canal Independente do seu conteúdo e dos inscritos que você tem No caso galera eu vou estar divulgando você no especial de 40 mil inscritos Aqui no canal do Bucky Então se você quer ser divulgado quando eu bater 40 mil inscritos É só aí se inscrever e ativar o sininho E para finalizar agora realmente galera O meu amigo aqui do canal AssaultMod pediu para falar da irmã dele No caso aí que ele está participando de uma votação A Ellen Rabelo Para vocês ajudarem ele aí A Ellen está ganhando essa competição Então aí no caso ele vai estar comentando nesse vídeo Ele vai colocar aí o link para todos vocês entrarem E também aí está ajudando ele nessa votação aí Para sua irmã ganhar aí o concurso Beleza galera falaram tudo isso aí Bora começar Bom galera como sabemos essa temporada não tem uma data de lançamento oficial Mais ou menos aí de um semestre depois do término da segunda temporada Eles liberaram um trailer Então no caso é muito provável de o lançamento dessa terceira temporada De Demo Slayer ser lançada ainda esse ano Fora que muitos locais galera querem transmitir esse anime no momento que lançar no Japão No caso a Crunchyroll e Funimation já é certeza O que entra na dúvida aí é o anime e a Netflix E esse trailer que vocês viram no começo foi enviado por fãs do canal Ele traz uma visão sobre o meu tiro toquito De como ele irá agir nessa terceira temporada E como todos sabemos aí Ele é um Hashira prodígio E irá ser surpreendente aí sua participação nessa temporada O que eu me pergunto é Será duas luas superiores e dois Hashiras Será que os caçadores de demônios irão sair leso dessa Galera vai ser aí uma temporada incrível aí desse anime Uma temporada aguardada por fãs Pra mim galera Digamos aí o melhor arco que teremos de Demon Slayer Que é aí a Vila dos Ferreiros Veremos aí o ápice de Tanjiro Kamado E também veremos o ápice aí da força de Nezuko Kamado E aí todo mundo querendo ver o caçador com habilidade especial Que é Genia Shinazugawa Mas o meu preferido pra essa terceira temporada aí galera Sempre vai ser o meu tiro toquito Que com certeza aí ele vai utilizar o seu poder oculto Que ele estava aguardando há muito tempo Beleza galera? Então o vídeo de hoje foi esse Eu espero que todos vocês aí tenham gostado E como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo e Tchau tchau